Você é muito esperta. Nós vamos ficar lindas amanhã. Eu quero o casamento perfeito. Eu quero que meu pai entre comigo e me leve até o alto. Para que o corredor seja largo. Eu vou reconhecer o meu pai assim que eu olhar para ele. Me larguem, eu vou casar amanhã. Cuidado com os alfinetes. O que você acha? Ah, é isso. Ah, é isso mesmo. Se dependesse de você, você casaria de jeans e camiseta. E o casamento seria regada, cerveja e todo mundo bêbado. Você faz com que eu pareça nada romântico. É que eu queria guardar o dinheiro para a viagem. Bom, não vamos a lugar nenhum ainda. Aliás, por favor, sai. Estamos ocupadas. Só preciso de uns apetrechos para esta noite. Para a despedida de solteiro. Por que não contou que convidou os seus pais? Porque se eu contasse, iria dizer que eu tinha que avisar a minha mãe. A dona vai matar você quando eu descobrir. Quando ela descobrir, já será tarde demais. Ai, eu sinto que falta parte de mim. E quando eu conhecer o meu pai... Tudo vai... Finalmente se encaixar.